Música 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 Tem outro ali ó, que é aquele de lá Agora sei, se você, meu amor, não tem nada, você é rosto Uai, é três, meu Deus, chegou mais Amizadei, quer também Aí aqui, tem esse aqui Achei esperto mais, né Ai, que gracinha Olha lá, ele tá fazendo pose, vai bonitinho, vai Amei, que gracinha Esses dois não tem a minha vida, pode ser, ó Vou trazer senhora aí, ó Ai meu Deus do céu Vai pegar uma perna machucada Ai meu Deus, ai que Não tem mão não, perdeu a mão Tadinho Ai aqui, ai aqui um no chão aqui, quer ver? Olha lá, ai que Nossa, são quatro São quatro São quatro O homem destruiu uma matéria Avisado de vício Estão Que coisa Que coisa Que coisa Não pegue? Não, não pegue, velho Ele mete dentro de você Nossa Mas Nossa Senhora, tenha muito Obrigada.